Já as orelhinhas, lá tava custando 7 dólares e aqui tá custando 6, então é 1 dólar de diferença. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi e hoje a gente vai fazer um vídeo diferente. Como dá pra ver, né, eu tô chegando aqui na Target e assim, a gente vai mesclar, na verdade, dois vídeos que a gente já tem aqui no canal. Eu já mostrei pra vocês a parte de Disney aqui da Target e eu já mostrei pra vocês a parte de Disney do Walmart. Depois eu até posso deixar os vídeos linkados aqui em cima pra vocês assistirem e tal, mas ainda tem a pergunta, Gabi, onde vale mais a pena comprar souvenir, item da Disney? Onde tem os melhores, os mais diferentes? É na Target ou no Walmart? Então hoje a gente vai fazer essa comparação pra vocês. Tô chegando aqui na Target, vamos ver os preços e depois a gente vai lá pro Walmart pra comparar e ver se realmente os produtos são diferentes, qualidade, enfim, vamos ver tudo bem direitinho. Então se você gostou da ideia, já deixa o seu like que vai ajudar demais a divulgação aqui do canal. Se inscreve quem ainda não for inscrito que a gente tá pensando em fazer mais vídeos nesse estilo também e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Agora vamos lá começar. E vamos começar já na entrada aqui da loja. A Target, olha só, ela costuma ter um horário de funcionamento das 8h à meia-noite. Essa daqui, tá? Tem outras que fecham às 10h, depende do lugar. Eu vou até deixar o endereço dessa que a gente tá aqui embaixo. Porta dupla automática. Esse mercado, gente, como dá pra ver, aqui tem uma Liquors, esse mercado ele é mais tranquilo, sabe? Ele, olha só, ele é muito claro, ele é limpo, ele é um lugar muito gostoso pra você fazer compras e por isso ele costuma ter o preço um pouquinho mais elevado. Já o Walmart, por outro lado, olha só, é 24h. Pelo menos esse aqui que a gente tá. A grande maioria, na verdade, é, mas tem algumas exceções. Então é o lugar que o pessoal sai tarde do parque, vem pra cá passar a madrugada. Mas a gente já vê a diferença de ambiente também, sabe? Não tem como comparar com a Target. Então logo de cara a gente já consegue ver a diferença. O Walmart é um mercado bem mais movimentado e ele não é tão organizado por isso também, né? Porque o fluxo de gente é muito grande. Essa hora não tá parecendo tão movimentado porque já é tarde, praticamente de madrugada que a gente tá gravando esse vídeo. Então é um horário mais tranquilo pra gravar também. E eu quero saber se vocês gostaram dessa ideia de comparar os dois supermercados nessa área da Disney. Se vocês querem que a gente faça isso em outras áreas e em quais, comenta aqui embaixo que a gente vai fazer. E naturalmente, como o Walmart é um mercado mais simples, vamos falar assim, O preço também costuma ser um pouquinho mais barato do que na Target, que é um pouco mais elevado o padrão. Vou começar mostrando esse produto aqui porque eu nunca tinha visto e eu achei super bonitinhas essas garrafas. Estão custando 1 dólar e 9 centavos. E olha só, tem da Margarida, tem do Pateta. Eu acho que é água. Água normal só porque é em garrafinha da Disney. E claro que eu tenho que mostrar pra vocês pelúcia, né? Que é uma das coisas que mais querem comprar. Olha só, esse Mickey Feiticeiro tá custando 19,99. Tá uma graça. E tem a Minnie e o Mickey. Tá o mesmo valor, 19,99 cada um. Quem quiser ter uma ideia de tamanho, olha só, do lado da minha mão, são grandinhos. Quem quiser uma pelúcia um pouquinho menor, aqui também tem, olha só. Tem a Daisy, a Margarida, né? O Mickey tá custando, vamos ver quanto que tá cada um. 9,99 essa opção pequenininha aqui. E olha só, na Target que a gente tá, o que tem de pelúcia são esses dois expositores. Nessa base de preço que eu mostrei pra vocês. As pelúcias aqui no Walmart, elas ficam em um corredor, assim, uma fileira. Eu sei que lá na Target eu comecei mostrando a aguinha, mas é um produto exclusivo de lá. Não tem aqui no Walmart, então não tem como a gente comparar. Mas, vamos lá pro Mickey Feiticeiro. Olha só, 11,97. Achei uma diferença de valor bem considerável. Economia grande já em um único produto, né? Aqui tem o Donald, que eu não lembro de ter visto lá. O Pateta, todos eles estão custando 12 dólares. Tem a Margarida, o Mickey e a Minnie. Só que esse Mickey e a Minnie estão custando 15 dólares. O valor deles tá diferenciado. Porque eu não sei, mas tá. Aqui tem esse Mickey aí grandão também, que tá custando 22,97. E a Minnie, o mesmo valor. E aquelas pelúcias menores, 8,97 cada uma. Tem do Mickey Feiticeiro, a Daisy que eu mostrei, o Pateta. O Mickey. Tem até mais de um tipo de Mickey. Olha esse aqui, meio retrô. A Minnie, Minnie rosa e Minnie vermelha. Agora começa a roupa de adulto. Essas camisetas são super comuns. Porque o pessoal gosta de... Tipo, uniformizado pro parque, sabe? Tipo, esse aqui é da avó, tem da mãe, do filho, enfim. Cada um tá custando 12,99. Cada uma delas. Vou mostrar aqui pra vocês o preço, ó. Essa daqui é uma graça. Todo mundo ama esse modelo. E essa tá um pouquinho mais cara. 15 dólares, 14,99. Outra coisa que eu acho super bonitinha são esses vestidos. Eu já encontrei até tal mãe, tal filha. Não sei se vai ter aqui hoje. Mas tá custando 16,99. É de adulto esse aqui. E a mesma blusa que eu mostrei ali na frente, que é de adulto, tá 12,99. A infantil tá custando 9,99. Aqui é a parte infantil de blusinhas. Pra menina primeiro. Custando 10,99. Cada uma. São lindas. Deixa eu ver se essa aqui é a regata, é o mesmo valor. Tudo o mesmo preço. Olha, tem essa variedade aqui. Pra vocês terem uma ideia. Igual a que eu mostrei de adulto. Então dá pra ir combinando. Mãe e filha. Olha que graça esse moletom aqui. Tá custando 20 dólares. 19,99. Pouquinho caro, né? Gente, esse vestido tá a coisa mais linda. Olha isso aqui. Também 20 dólares. Amei. Acho que tá valendo mais esse do que o moletom. Do outro lado do corredor tinham outros modelos. De blusa de menina. Tem até a mini de unicórnio. Olha que graça. Mas todas estão o mesmo valor. 10,99 como eu já tinha falado. E do outro lado, tem de menino. Essa daqui é meio unisex, na verdade. 9,99 é do Stitch. E daí tem as de menino. 9,99. Por que que menino tá mais barato que menina? Tinha um preconceito isso, hein? Mulher naturalmente já gasta mais. Não tinha que ser mais caro. 9,99 mesmo. Tá um dólar mais barato aqui na Target. Eu achei que estão bem lindas. As camisetas de menino. Gostei principalmente dessa daqui, ó. Bem diferente. E aqui, ó. Também tem tal pai e tal filho. Provavelmente 9,99, sim. E a de adulto, 12,99. Feminino e masculino tá igual. Todas essas camisas masculinas aqui. 12,99. Essas são de adulto, tá, gente? Do Zangado. Mickey. E aqui tem algumas de 2019. Essa brilha no escuro, hein? Brilha, é. Tá o adesivinho ali, né? Aqui. Também. Tudo o mesmo valor, gente. Essas aqui tão uma graça, gente. Amei. Tudo o mesmo preço. 12,99. Lindas, lindas, lindas. Tem uma bem parecida com essa daqui. Aqui de 2019 também. Feminina. E tem muita roupa, gente. Vou vir aqui na frente agora. Olha, Toy Story. Voltamos pra parte infantil. 9,99. Toy Story 4. Depois eu vou mostrar os brinquedos, tá? Eu vou focar primeiro em roupa. Pra gente fazer a comparação. Tem dos Avengers, dos Vingadores. Pra quem não sabe, eles também são da Disney. Eu tenho essa blusa aqui sempre que eu posto foto. Vocês perguntam. Gabi, que blusa linda. Onde que encontra? Olha só. Tem aqui na Target por 12,99. E tem outros modelos mais estilosinhos também. Olha, eu amo. E a parte de pijama é uma das minhas favoritas. Olha essa camisola. Tá custando 15 dólares cada uma. Tem a cinza. Essa rosinha. Sério, eu preciso dela. Vocês já sabem que é a minha cor, né? 15 dólares. E tem dessa daqui em preta também ali atrás, ó. Calça de pijama. 15 dólares. Essa blusinha tá uma graça. Nem parece ser pijama. 12,99. Daí você faz o conjuntinho, sabe? 12,99 a blusa e 15 a calça. Quem quiser fazer conjunto com shortinho também tem. 10,99 shortinho. E a blusa... Opa! 11,99. E tem o shortinho dessa mesma estampa, ó. Se quiser. Com o short e a blusinha. E aqui, vamos ver... Deve ser tudo o mesmo preço. 12,99. 10,99. E 12,99. Esse tipo de short eu amo. É tipo de moletom, assim. Tem uns maravilhosos. 11,99. Tem o cinza ali embaixo também. E eu não podia deixar de mostrar algumas coisinhas de baby, né? Olha esse conjuntinho aqui. 15 dólares. Vem o bode e a calça. Esse aqui é o bode e a saia. Olha isso. Sério. É muito lindo. Esse aqui. De melancia da Minnie. É um mais lindo que o outro. Sério. Esse é... 18 dólares. 17,98. Muito maravilhosos. E aqui o vestidinho que eu falei pra vocês. Que dava pra fazer tal mãe, tal filha. É um pouquinho diferente. Mas dá pra enganar. O infantil é mais carinha de infantil. 9,99. E claro que também tem conjuntinho pra meninos, né? 12,99. Ó. Com shortinho. Tem o azul também. Um diferencial muito grande, na minha opinião, entre a Target e o Walmart. É que aqui no Walmart, gente. A quantidade de coisa de Disney é absurda. É muito maior do que na Target. Então, eu não tenho como mostrar tudo pra vocês. É por isso que a gente já tem um vídeo exclusivo sobre os itens da Disney aqui do Walmart. E hoje a gente vai fazer realmente aquela comparação entre os dois. Então, começando a parte de roupas. Essas camisetas que eu falei pra vocês da família inteira tá custando 12,97. E, gente, pra vocês vai tá fácil. Porque a gente dividiu na edição cada parte pra vocês conseguirem comparar os dois mais fácil. Mas, eu não tô lembrando exatamente o preço das roupas da Target. Porque eu já gravei o vídeo inteiro e era muita coisa. Ó, o infantil tá 9,47. Mas, pelo que eu tô percebendo, os valores estão basicamente os mesmos. Eu não achei tanta diferença de preço como eu achei na parte da pelúcia. Olha só, essas camisetinhas 12,97. Aqui tem algumas meia manga, sabe? Tipo, não chega a ser manga comprida e não é manga curta. Maravilhosas. Não lembro de ter visto na Target. Acho que não tinha. E aqui tá custando 15 dólares. Moletom. Mostrei lá. 26,97. Eu acho que tava o mesmo valor. Gente, se eu tô enganada, me corrijam aqui nos comentários, tá? Mas eu tô indo pelo que eu lembro do que eu gravei. Praticamente todas as blusas femininas estão custando isso. 12,97. Eu gosto muito dessa daqui por causa da cor. Eu acho linda. As regatinhas também estão o mesmo valor. Essa daqui do Stitch tá uma fofura. Eu cheguei a mostrar uma regata do Stitch lá na Target, mas era diferente. Então é por isso que eu falo pra vocês. A gente pode comparar preço, mas tem coisas que só tem lá e tem coisa que só tem aqui. Não tem jeito. E essa blusa maravilhosa que eu tenho, que eu falei pra vocês, eu comprei aqui no Walmart. Na verdade eu ganhei, mas foi comprada aqui. E tá custando 12,97. Eu tenho que confessar pra vocês que eu já não lembro quanto tava custando lá na Target, mas eu acho que tava 15 dólares. Então me corrijam se eu tiver errada, deixa nos comentários aqui embaixo. E tem a mesma. Essa com os nozinhos, igual a que eu mostrei lá também. Lá não tinha essa variedade toda de moletom. Pelo menos eu não vi. Olha que lindo. Nossa, eu adorei esse aqui. E tá aquele mesmo valor. R$26,97. Esse aqui é um Mickey bem retrô. Olha. Esse aqui tá muito fofo. Todos o mesmo preço. Eu tô encantada com essas blusinhas que eu não vi lá na Target também. R$12,97 cada uma. São infantis, tá? Mas elas têm uma capa, gente. Olha isso aqui. Aí o rostinho da criança fica como se ela fosse a Minnie, né? Eu amei. E tem de Frozen, nesse mesmo estilo, com a capa também. Imagina. As pessoas vão ficar malucas. R$12,97. Esse vestidinho tinha lá, né? Tá ao mesmo preço, se eu não tô enganada. R$20. Lindo. Aqui tem a parte de camiseta de menino. R$9,47. Tem todos esses modelos. Mesmo estilo da menina, que o rostinho fica como se fosse o personagem, sabe? Aqui no fundo, também R$9,47. Tem a dos Vingadores, dos Avengers, que eu mostrei lá também. Olha. E aqui tem toalha, tem outras coisas. Star Wars ali do lado. Deixa eu ver se o preço é o mesmo. Sim, R$9,47. Todas as blusas de menino estão esse valor. Toalha, só pra matar a curiosidade, que eu não mostrei lá no outro, né? Não lembro nem se tinha. Tá sem preço. Então vamos pular. Lembra que a gente comparou essa camiseta aqui, tal pai, tal filho? Gente, se eu não tô enganada, ele tava do lado daquela lá. Tá a mesma coisa. R$12,97. E a infantil tá R$9,47, como eu acabei de mostrar. Lá eu não vi essa parte de pijama masculino, que eu achei linda. Adorei. Olha só. As camisetas e as calças. Muito legal. Quanto que tá custando? Vamos descobrir. Ó, R$15 a blusa. R$15 cada uma. E a calça, R$17 cada uma. Não é muito barato um conjunto, mas eu achei legal que tem pra homem também. Mais camisetas masculinas. É por isso que eu falo pra vocês. Olha a quantidade que tem aqui, a variedade. Cueca, samba, canção. Acho que eu também não mostrei, mas só pra vocês saberem. Aqui tá custando R$11,47. E tem um milhão de tipos. Olha isso. Tem masculina também, do Stitch, por R$12,97. Hakuna Matata. E, enfim. Blusas é o que não faltam. Tem muita mesmo. Aqui, regata, tá o mesmo valor. Tem umas bem diferentes, tipo do Pizza Planet, do Star Wars. E aqui entra uma área bem diferente, que eu não vi nada lá na Target hoje. Que é Harry Potter. Aqui no Walmart você encontra alguma coisa. Não se compara com a quantidade de coisa de Disney que tem, tá? Tipo, Disney é até lá que eu falei pra vocês. E Harry Potter tem, tipo, isso aqui e aquilo ali. Só. Mas tem alguma coisa, então já tá valendo. Vou contar pra vocês um segredinho que eu amo aqui do Walmart. Tipo, olha só. Já acabou a parte de Disney, tá? Isso já tá na parte de adulto, normal. Disney é mais lá pro início. Mas aqui, nessa parte, você volta a encontrar coisas de Disney. E são coisas maravilhosas. Tipo, olha essa regata. R$9,88. Eu quero uma de cada. São lindas. São muito lindas. Tipo, olha isso. Ai, eu fico doida. Cada vez que eu venho aqui de Toy Story 4, eu vou vir aqui que eu sei que vocês vão pirar. Olha essa. Gente, tá mais barato do que lá. Lá tá tudo mais ou menos 12, 13, 14. E aqui tá R$9,88. Olha essa do Rei Leão. Gente, ela tem até esse detalhe aqui. Tem como ser mais fofa? Não tem. R$9,88. Ai, eu quero uma dessa. E olha essa. Gente do céu. Esse lugar não é de Deus. R$9,88 também. E daí, ó, Hakuna Matara de novo. Tá vendo no meio, tipo, de coisa da Coca-Cola. Que não tem nada a ver com Disney. Olha. Volta Disney. Então, assim, vocês têm que procurar Disney em tudo. Esse é o segredo do Walmart. R$9,88. R$9,88. Olha isso. Curtinha na frente, comprida atrás, com os personagens do filme 4. Ai, gente. Vou deixar vocês malucos aí, né? Mas faz parte. Eu tenho que mostrar o que que tem. Olha só. Linda. Aqui atrás. Maravilhosa. Ai, peraí. Ai, quero uma de cada. Pode? E essa daqui. Bordado. Hakuna Matara aqui em cima. Com os personagens. Ai, meu Deus. Olha isso. Olha isso. R$7,88. Tá valendo muito a pena. A última. Pra eu sair aqui dessa área e mostrar coisa de bebê, que eu acho que é o que falta. R$7,88. Até com um nozinho aqui embaixo. Ai. Agora de volta, parte infantil. Blusinha de menina. R$10,97. Tem das princesas. Do Mickey e da Minnie. Aqui R$9,47. Desse lado, R$10,47. Lembro desse modelo que tinha igualzinha lá. Mas não lembro o preço. Aqui começa aquela parte de conjuntinhos. Lembra que eu tinha falado pra vocês? R$15,47. Olha a blusinha com o babadinho atrás. Shortinho, a bermuda. Uma graça. Duas peças. Esse aqui também com a saia. Que eu tinha mostrado. Mas esse aqui ainda é um pouquinho diferente. Esse aqui é legal porque são três peças. Tem a blusa normal, a regata e o short. E que moletom infantil mais maravilhoso é esse? Gente, eu amei muito. Tá lindo demais com essas lantejolas. R$10,00. Tá dando pra ver? Olha, agora focou. R$9,97. Muito barato e lindo. Lindo, 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 lindo. E esses moletons, que se eu não tô enganada, também tinha lá na Target. R$15,47 cada um. Se eu não tô enganada, lá tinha tipo quatro opções de conjuntos. Aqui tem bem mais. E eu tô sem maturidade, como sempre, né? Olha. Não dá pra ter maturidade com isso. Ainda bem que eu não tenho filho. R$15,00. Esse aqui eu também achei uma fofura. Deve ser o mesmo preço. Esse é R$17,00. Esse tá um pouquinho mais caro. Esse aqui tinha igualzinho. Vai dar pra gente comparar. R$14,47. Quem aí lembra? Eu acho que tava R$19,00 lá. Será que era? Quem aí gosta de oncinha? R$15,00 também. A blusa, a saia e a calça. Pra finalizar a parte de roupa, pijamas. Acho que foi assim que eu finalizei na Target. E esse shortinho eu mostrei pra vocês. Gente, ele tá sem preço. Eu não sei porquê. Mas tem um short vermelho aqui atrás. E tem esse branquinho, que tão custando R$11,97. Então deve ser o mesmo valor. Acho que tá mais barato. Acho que lá era mais carinho. A calça aqui tá custando... Nossa, também tá sem preço. Achei uma aqui, ó. R$15,00. E essa daqui tá maravilhosa. Deixa eu ver se tá o mesmo valor. Sim. R$15,00 a calça, então. E R$11,97. R$12,00 o short. A blusa tá custando R$12,97. A blusa eu já acho que não tem tanta diferença de preço com a Target. Esse paredão de pijama aqui é a minha perdição. É um mais lindo que a blusa. É um mais lindo que o outro. Tem uma blusinha... Cadê? Achei que eu tinha visto a blusa que eu mostrei pra vocês lá. Mas esse aqui eu mostrei de certeza. Tá custando R$15,97. Não lembro quanto eu tava lá, mas acho que é a mesma coisa. E o que é legal dessa camisola é que de um lado é a Minnie e do outro lado é o Mickey. Aí os dois fazem o coração. É linda. Essa daqui eu também mostrei. Mas tá o mesmo valor. R$15,97. Esse shortinho aqui tá custando R$10,97. Aqui no Walmart às vezes eles colocam o preço assim aqui em cima que fica mais fácil de ver. Esse tipo de calça. Que R$14,50. É um tecidinho mais leve. Aquelas que eu mostrei antes eram de tipo moletom. E esse aqui não. Nossa, esse short tá lindo. R$10,00. R$9,97 esse. E esse aqui de baixo. Gente, olha que fofura. Aí tem mais calças por R$14,50. Shortinho. Blusinha. A blusa tá R$11,47, tá gente? Cada uma delas, desses modelos. Só quero conferir essa daqui porque eu amei muito. Sim, R$11,47 também. Linda. Foi essa daqui que eu mostrei lá. Achei. Eu sabia que eu tinha visto. R$11,97. Vamos comparar aí os valores. Essa daqui R$10,97. E os shortinhos R$10,94. E agora a gente vai ver a parte de garrafinhas. Olha só. Essas aqui, esses modelos, estão custando R$8,99. São super bonitinhos, gente. Eu amei esse rosa aqui, ó. Lindo. Tem do Mickey. Olha só. Lindo também. Tem ali atrás do vermelho, 2019. Enfim, são muitas opções. Aqui em cima, tem alguns até um pouco mais infantis. Tipo esse aqui, que tá custando R$9,99, 10 dólares. Esse aqui tá maravilhoso por R$11,99. Eu amei esse modelo. E é dessa marca aqui, ó. Esse modelinho aqui também tá R$9,99. Tem um biquinho aqui em cima, ó. Acho que é pra criança ainda menor, né? E tem o da Minnie também, o vermelhinho. Todos são dessa marca. E agora, esse da Minnie. R$11,99 também. Tem a bonequinha em cima, lindo. Agora, canecas. Olha só, tá tudo bem organizadinho, né? Que lindo. Essas aqui estão custando R$9,99. Eu acho essa maravilhosa. Olha. Linda. Esse modelo eu nunca tinha visto. Amei também. Adoro essas canecas que vem com a colher aqui do lado. Essa daqui eu tenho, ó. Tá o mesmo preço, R$9,99. Tem preta. Tem essa daqui que também é linda. Essa. Enfim, tem muitas. Sou apaixonada, né? Essa é uma coleção nova. Quanto tá custando? Deve ser R$9,99 também. Tá sem preço. Aqui já tem algumas opções mais em conta por R$6,00. R$5,99. Do ano de 2019. Da Minnie. Essa daqui eu acho linda. Porque tem a Minnie de um lado e o Mickey do outro. Tem cinza ali no fundo, olha. E aqui embaixo, quem ama o Stitch? Essas aqui estão R$7,00. Espere aí que eu vou mostrar melhor pra vocês. Olha, R$6,99. Um lado tá escrito Stitch e do outro tem o rostinho dele. Do Pateta é a mesma coisa. Do Mickey. Todas essas são o mesmo estilo e estão o mesmo preço. Essa daqui tá custando R$6,00. R$5,99. Também é linda. Essa caneca aqui é bem grande. Deixa eu pegar pra mostrar pra vocês. Olha que linda. Tá custando R$7,99. Olha ali. E todas essas outras estão o mesmo valor. Aí essa daqui tá R$8,99. Nunca tinha visto essa caneca. Linda demais. Com o ano do Mickey. Essas aqui eu também sou apaixonada. Eu amo esse tom, então, né? Eu gosto muito dessa da Minnie. R$8,99. E essa daqui, ó. Eu tenho. Vocês já devem ter visto. Quem me acompanha lá no Insta, eu sempre mostro. Linda, linda, linda. Por R$9,00 também. Essas canequinhas aqui são bem pequenas, gente. Tipo, olha isso. É mais pra decoração ou, sei lá, pra tomar um café. Não sei. R$5,99 cada uma delas. E tem esses modelos. Esse aqui eu acho super legal. Deixa eu mostrar pra vocês. Porque de um lado é a Minnie. Aí você tem que comprar dois, né? Que olha isso. Fica perfeito, né? R$5,99 cada. E olha esse conjuntinho aqui de copo. Que coisa mais fofa. R$12,99. Eu amei. Aí tem esses copos aqui que são tipo pra shot, eu acho. R$4,99 cada um deles. E quem aí gosta de itens de cozinha da Disney? Tem algumas coisas aqui. Tipo, esse paninho de prato. Tá R$4,99. E esse kit que tem três peças. Vamos ver quanto que ele tá custando. R$11,99. Vem um negocinho pra colocar a panela. A luva. E o paninho de prato. Aí tem de outras estampas, mas todos estão custando o mesmo valor. Essa parte de saleiro e pimenteiro é fofa demais. É um mais lindo que o outro. Olha esse. E esse aqui. Todos eles estão o mesmo valor. Tá R$12,99. Esse aqui. Gente, eu não sei nem qual que eu escolho. De tão lindos que são. Tem alguns pratinhos de plástico também. Tipo, esse aqui tá R$4,99. R$4,99 esse modelo também. Todos eles, na verdade, estão R$4,99. E tem esse aqui, ó. Que é tipo um bolzinho, um pratinho fundo. E esse também. A maioria das coisas são da Minnie, né? Essas colheres aqui são bem legais. Que é pra você deixar do lado do fogão. Pra quando for botar a colher do lado, não sujar a bancada e tal. Então fica aqui nesse recipiente por R$8. Essa daqui, que é a mais maravilhosa. Tá custando R$10, né? Um pouquinho mais cara. E tem da Minnie também. Olha o tamanho, gente. O corredor inteiro. Tudo isso aqui também é caneca. Mas vamos começar pelas garrafas, né? Pra seguir uma ordem. Olha. R$8,97, R$8,97, R$8,97. Tudo mesmo o valor, tá? Não vou falar pra não ficar tão repetitivo. Essas aqui são tipo térmicas, eu acho. Olha, essa daqui eu não tinha visto. Eu mostrei a caneca dessa estampa, lembra? R$8,97 também. Esse aqui tem a tampinha. Tipo Starbucks, sabe? Só que é de plástico. R$8,97. Gente, esses aqui são os meus favoritos, eu acho. Também tá R$8,97. Se eu não me engano, lá tava R$11,00. São... É um mais lindo que o outro. Olha esse, da Minnie. Que maravilhoso. Esse aqui dos 90 anos, olha. Não tinha lá. Esse tá custando R$15,00. Aqui tem uns mais infantis, de R$10,00. Esse aqui eu mostrei lá. Acho que tava R$11,00 e pouco. Aqui é R$9,97. Tem o do Mickey também, que lá eu acho que não tinha. R$9,97. Então assim, gente. É o que eu falo. A variedade aqui é maior. R$5,97. Esse aqui, ó. Mesma marca, mesma coisa, igualzinho. R$8,97. Não lembro quanto tava lá. Então vocês vão ter que comparar aí. E a garrafa maior, dessa mesma marca aqui, R$9,97. E agora vamos pras canecas. Essas canecas aqui eu mostrei pra vocês. Tinha a do Stitch. Lembra? Olha, a da Minnie não tinha lá que tem. Tá custando R$7,00. Acho que tá o mesmo preço. Não tá mais barato, nem mais caro. Se eu não tô enganada. Essa caneca aqui, R$7,97. Também tinha lá. E eu acho que lá tava R$10,00. Eu acho. Essa daqui, R$9,97. Não lembro quanto tava lá. Que eu falei que eu gostava dessa daqui por causa da cor, né. Tem a minha. Lembra que eu mostrei? R$9,97 também aqui. Tem a vermelha. E tem essa daqui do Zangado por R$9,97. E aqui também tem uns modelos mais baratos. Tipo esse aqui de R$5,97. Aqui embaixo. Olha, mas lá não sei se vai chegar. Mas pelo menos eu não tô vendo a variedade de canecas com a colher, lembra? Só achei essa daqui perdida. Vamos ver se tá em outro lugar. Aí tem essa. Essa daqui eu mostrei lá também. R$5,97. Que eu até fiz que é a Minnie de um lado e o Mickey do outro. R$5,97. Esse modelo não tinha lá, eu acho. Também R$6,00. Essa daqui eu acho bem legal. E não tinha lá. Olha, os personagens. Os principais, né. Os clássicos. Aqui. R$5,97. Olha só, tem vários personagens. Gente, que legal. As vilãs. A turma do Mickey. As princesas. Bem legal. Essa daqui eu gostei. Aí tem a preta. Essa daqui. R$7,97. R$7,97. Todas no mesmo valor. Olha essa da fera. Olha. Legal. R$8,00 também. Achei mais algumas canecas com a colher. Mas eu vou ser sincera. Eu acho que lá estava mais direitinho. Sabe? Eu não lembro o preço. Então não sei se compensa. Mas lá tinha mais. Não sei se eu já estou esquecida. Mas eu acho que é. R$8,00. Aqui. Aqui tem essa daqui. Que imita aquela da Disney. A da Disney. Eu acho que é R$20,00. E essa daqui é R$10,97. Que tem o corpo da Minnie. E o do Mickey. É bem diferente. Mas assim. Se você quiser comprar. E não quiser gastar tanto. Pode ser que valha a pena. E agora aquelas canequinhas. Que eu falei para vocês. Que são bem pequenas. R$4,97. Olha que bonitinha. Mais para decoração mesmo. Gente. Que linda. Morri. Amei essa. Amei. 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 Essa daqui é aquela do beijo. Que eu mostrei. Tem das vilãs aqui. Essas daqui eu não lembro se tinha. Essa daqui. Achei bem diferente. Eu nunca tinha visto. Todas do mesmo valor. R$4,97. E para finalizar a parte de copos. Tem esse tipo de shot. Que eu falei. R$3,96. Tem esses modelos. Aqui. Aqui em cima tem outros. E aqui tem de shot mesmo. Olha só. Lá não tinha assim. E iniciando a parte de cozinha. Aqui está R$8,00. Aquele kit. De três peças. Com o coisinha da panela. A luva. E o pano de prato. E quem quiser. Só o paninho de prato. Está custando R$4,68. Saleiro e pimenteiro. Tinham vários. R$12,97. E eu acho que lá estava R$11,00 e pouco. Estava mais barato na Target. Se eu não estou enganada. Olha. R$12,97. Eu acho que lá está mais barato. Então, gente. Vocês vão ter que ir nos dois lugares. Se quiser garimpar mesmo. E olha o que eu encontrei aqui. Eu tinha mostrado esse copo. Aqui está R$12,97. E aqui tem esse outro modelo. Que eu achei muito fofo também. Que lá eu não vi. Aqui aquelas colheres. Para colocar do lado do fogão. Para não sujar. Que eu expliquei. R$7,97. E R$9,97. A mais cara. Que é da cabecinha do Mickey e da Minnie. Lá tinha pouca coisa de pratinho. Lembra? E aqui, olha só. Tem bastante. Então, a variedade dessa parte aqui está bem maior. Prato R$4,97. Eu acho que o preço não está diferente. Mas lá, por exemplo. Só tinha o da Minnie. Tinha, sei lá. Uns três. Não tinha muito. Se eu não estou enganada, tá gente? Já passou da meia noite aqui. Então, relevem. Se eu estiver errando alguma coisa. Mas o Ball. O Ball eu acho que lá estava mais barato do que aqui. R$6,97. Lindo, do Mickey. E o da Minnie. E aqui os pratinhos. É da mesma marca do copo, né? Agora que eu reparei. R$3,97. R$4,97. O formatinho do rosto. O redondinho também está R$4,97. E tem do Mickey a mesma coisa. Esse aqui só que não tem da Minnie. Só tem do Mickey. Eu achava que não tinha tanto boné legal nesses supermercados antes. Só os da Disney eram bonitinhos. Mas agora eles estão lançando cada um maravilhoso. Tipo, olha esse. Com as orelhinhas. Esse aqui também é lindo. Está custando R$12,99 cada um desses modelos de orelhinha. Tem dos Estados Unidos. Acho que é em homenagem ao 4 de julho que foi agora pouco. Esse aqui está R$11,99. Está um pouquinho mais barato. Tem esse aqui que tem um brilho. Olha que lindo. Eu amo. E daí todos esses modelos estão custando R$11,99. O Gustavo gostou desse modelo aqui. Está R$11,99 também. Esse está aqui em cima. Lindo. Aí tem aquela que eu já mostrei. Essa daqui, quem gosta do rosa, R$11,99. Essa da Minnie. Essa da Minnie está mais baratinho. R$10. E tem alguns modelos aqui embaixo. Tipo esse de Frozen, olha. Também por R$10,00. Mais infantil daí, né? E já que eu estou mostrando coisa para a cabeça, esses acessórios, vou mostrar a orelhinha. Mas olha como está desfalcado. Aqui embaixo ainda tem alguma coisa. Mas vou ser bem sincera. A qualidade da orelhinha de parque e de supermercado é muita diferença. Tipo, não se comp... Pelúcia, por exemplo, dá para enganar. Mas isso aqui, mais vai de cada um, né? Esse aqui está custando R$7,00. R$6,99. E no parque é R$27,00. Então é uma diferença bem grande. Às vezes vale a pena comprar um mais simples, só para ter aquela foto de lembrança, né? E aqui na parte de bonés do Walmart, olha o Gustavo ali arrumando cabelo. R$12,97 cada um. E eu vou ser sincera em falar que eu acho que lá a variedade é maior. Aqui só tem esse e esse lado de bonés. Esse aqui é lindo, não lembro se tinha lá, eu acho que não. É tipo aquela orelhinha rose gold da Disney. Esse está R$15,00. R$14,50, na verdade. Tem a azul e tem a rosinha que eu mostrei também. As viseiras estão custando R$10,97. Eu não lembro se eu mostrei lá. Esse boné R$14,50. R$12,97. Acho que boné está mais ou menos igual, né? Olha, o Gustavo achou mais uma área de boné. E esse aqui eu estou achando que é infantil. Custando R$10,97 cada um. Tem o da Minnie. Minnie rosa, Minnie vermelha. Tem as viseiras também. Mas são infantis sim, são menores. Tem o de Frozen. Tem o da Minnie da Margarida. O do Mickey. Esse ali é tipo aquele que o Gustavo tinha gostado lá na Target. E agora sim a última parte de boné. Acho que na verdade está igual. Só está mais espalhada a quantidade, né? Ai, caiu um. Olha que graça. R$12,50 cada um. Do Mickey, da Minnie. Esse aqui, olha, é de pompom. Que graça. R$12,47 também. Aí tem esses um pouco mais simples, né? Por R$10,97. Mais um modelo de Frozen, da Minnie. Já as orelhinhas. Lá estava custando R$7,00. E aqui está custando R$6,00. Então é R$1,00 de diferença. A qualidade delas é a mesma, tá? É a mesma orelha. Tem rosa, a vermelha. E a... E a do Mickey, né? A sem lacinho. E aqui tem bem mais. Lá estava meio desfalcado. E agora, para finalizar, eu vou mostrar só os brinquedos que estão aqui nessa área. Que não é a área de brinquedos, tá? A gente tem muita coisa além disso. E vou mostrar também alguns acessórios. Tipo, chaveirinho e tal. Tipo, esse Buzz aqui e o Woody. Estão custando R$19,99 cada um. Aqui tem um que é um pouquinho menor. Que está custando R$9,99. Tem esses óculos. Tem de vários personagens que eu já vi. Estão custando R$10,00. E tem a pelúcia deles. Também por R$9,99. R$10,00. Esse Buzz aqui está lindo. Custando R$35,00. Tem o Woody também pelo mesmo valor. Aqui tem algumas bonecas. Mas é como eu falei, gente. O foco da área aqui não é brinquedo. Então eles só colocam algumas coisinhas. R$9,19. R$9,99. A Moana aqui embaixo. Está custando R$40,00. Essa daqui também. Essa vem dois personagens. Essas princesas aqui. As bonequinhas estão custando R$20,00 cada uma. Tem outras princesas aqui. Por R$9,19. Que estão os valores. A Merida e a Branca de Neve. Cinderela. Essa Cinderela está custando R$16,99. Está mais cara. Olha que fofura. Essas bonequinhas aqui. Colecionáveis. R$9,99 cada uma. Isso aqui é uma coisa legal também. Está custando R$15,00. Tem a coroa, o sapato, a varinha. Tem da Rapunzel aqui. E da Ariel. E agora Frozen. Que é a sensação das meninas. Está custando R$35,00. Esses personagens. E o castelo da Elsa. Também tem aqui da Fisher Price. Por R$40,00. R$39,99. E agora. Alguns acessórios que eu tinha falado. Que eu ia mostrar. Tag de mala está custando R$3,99 cada uma. Essas anteninhas para o carro. Estão custando R$6,00. R$5,99 vem duas. E almofadinhas para o avião. Elas estão custando quanto? R$12,99. Parte de chaveirinhos. Tem duas áreas, tá? Tem essa daqui e aquela ali da frente. E esses chaveirinhos estão custando R$1,99 cada uma. É ótimo até para levar de lembrancinha, né? Que é uma coisa bem barata. E olha. Tem uns modelos bem lindos. Todos esses aqui são de borracha. Tem de 2019, do castelo. Esses aqui são maravilhosos. Tipo, olha a perfeição. Está custando R$3,99 cada um. Tem o do Mickey. Tem esses aqui, ó. Que roda aqui dentro. Enfim, tem várias opções. Esse aqui é um pouquinho mais caro, obviamente. Esses aqui volta para R$1,99. Porque são mais simples. E na verdade, no outro stand que eu falei para vocês. Nem é chaveiro. São buttons. Olha só. Isso aqui é muito comum nos Estados Unidos, tá, gente? Eles têm assim demais. Está custando R$5. Esse aqui do Mickey. E para colocar na roupa e tal. Olha esse das vilãs que lindo. Amei. O foco não sei se está bom. Está lindo demais. Está ao mesmo preço. Aqui no Walmart não tem brinquedos na área de Disney. Só na área de brinquedos. Eu até podia ir lá mostrar para vocês. Mas ia acabar sendo injusto porque eu não fiz isso na Target. Então, se vocês quiserem que eu compare brinquedos, deixa aqui nos comentários. Que daí a gente pode fazer isso em outro vídeo. Mas o que eu achei legal aqui, que eu não vi lá, é isso aqui de fazer bolinha de sabão. Nos parques, eu acho que custa uns R$20, 25 dólares. E aqui está R$12,97. Então, se você sabe que a sua filha vai querer um, já vem aqui e garante antes. Eu mostrei esses óculos também. Falei para vocês que tinha de outros personagens. Lembra? R$8,94. E lá estava R$10 dólares. Eu acho R$9,99. Por causa do filme novo, eles estão com uma areazinha de coisas de Tall Story. Olha só. A daqui não tem brinquedos, como a que tinha lá. Como eu falei, brinquedo é numa área separada. Mas vamos comparar aqui algumas coisinhas. A garrafinha R$8,97. Pelúcia R$8,97. Lá, se não me engano, estava R$10 dólares. E o óculos R$8,97, que lá também estava R$10. Essa parte de chaveiro e imã é até um pouco desleal, porque olha isso. Sério, assim, a quantidade aqui é absurda. Eu vou começar mostrando pelos mais baratos. Como eu fiz lá, aqui tem alguns de R$1,25. E lá o mais barato eu acho que era R$1,99, né? Pelo que eu me lembro. Ó, tem de plástico. Tem... Os de plástico são os mais baratos, na verdade. Tem esses modelinhos de R$2,60, que são de borracha assim, sabe? Mais molinhos. Tem vários. Olha que lindo esse do Stitch. Esse aqui tipo de Tsum Tsum também. Tem dos Minions. Star Wars. Olha, a parte de orelhinhas. R$6 dólares. Já esqueci quanto estava lá, não lembro mesmo. Então vai ter que fazer aí a comparação. Tem até de Star Wars, lá não tinha. Tag de mala aqui está R$3,97. Acho que está o mesmo valor que lá. E aqui tem uns lindos. Olha. Mas os outros são todos iguais. Mais chaveirinhos por R$2. Esses aqui são do ano de 2019. Tem alguns ainda dos 90 anos do Mickey. Legal comprar, né? De dado especial, assim. Esse aqui também tem em imã de geladeira. Depois eu vou mostrar. Mickey, Minnie, os personagens todos. As princesas aqui embaixo. Ariel, Ana, Elsa, os Mickey. Olha que fofo esses aqui. Amei. E agora tem aqueles que são maravilhosos. Eu amo esses aqui de letras. Olha só. Sempre tem um personagem do lado. E esses aqui que eu tinha mostrado. Olha os botões também aqui no Walmart. R$3,97. Lá era R$5,00, eu acho. Será que não? Olha. Lindos. E daí tem essa parte toda. Todos eles estão o mesmo valor. Então por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia de comparar os dois mercados. Aproveite e deixe aqui nos comentários. Falando o que você achou. E quais outras áreas vocês querem que a gente faça isso também. É claro que ficou faltando a gente mostrar algumas coisas. Tipo bolsa, mochila. Mas não tinha como fazer tudo em um vídeo só. Por isso que a gente tem o vídeo específico. De parte da Disney, do Walmart e da Target. A ideia desse vídeo de hoje era só comparar mesmo alguns valores. E agora sobre a minha opinião. Gente, a Target é muito mais confortável pra gente fazer compras. Ela é mais clara, o ambiente é mais gostoso. Só que aqui no Walmart eu acho que a variedade é maior. Tem mais opções. O preço em alguns itens também é maior. Mas eu tenho que ser sincera com vocês. Porque eu achei que a diferença de preço ia ser maior. E não foi tanto não. E Tugo, o que é que tu acha? Ah, falando a verdade, não só na área de Disney. Mas como mercado em geral. A Target tem tudo pra ganhar. Se a gente comparar item por item com critério. Só que eu gosto mais do Walmart. Não adianta. Então o Walmart vai ser sempre o meu favorito. E é isso aí. O Walmart na VF. Então é isso aí, pessoal. Falem a opinião de vocês aqui também nos comentários. Não esquece de deixar o seu like. Que me ajuda demais. Divulga aí o canal. Compartilha esse vídeo. Se inscreve se você ainda não for inscrito. E ativa o sininho das notificações. Meia-noite, quase uma hora. A gente tá indo pra casa pra editar. Pra ir às 11 da manhã. Por hora esse vídeo. Então dá moral. Dá um like aí, galera. É isso aí. Ajuda a nós. Então um beijo. E até semana que vem. E até semana. E aí E aí E aí E aí E aí E aí